Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas www.unifeg.edu.br Um processo que consiste em implantar pigmentos na pele Para aperfeiçoar e desenhar as sobrancelhas Também conhecido como maquiagem definitiva Que antes era feito como uma tatuagem Por isso o nome definitiva Hoje com as novas técnicas utilizadas A micropigmentação, mesmo com a utilização de agulha Ela é menos dolorosa A micropigmentação, ela foi desenvolvida Para preenchimento de falhas, correções de assimetrias Pessoas que tem a sobrancelha diferente uma da outra Pessoas que gostam das sobrancelhas mais marcadas Mais preenchidas Mais com desenho, mais certinho Então foi desenvolvida essa técnica A durabilidade da micropigmentação é de pelo menos um ano Podendo haver retoques após este período Ao realizar o processo O paciente deve tomar alguns cuidados Como evitar a exposição ao sol E não remover os resíduos de pele naquele local O uso desse método requer certo cuidado Pois não é recomendado para algumas pessoas A pessoa vai usar um creme durante o processo de cicatrização Vai... não vai tirar essa casquinha Não vai remover, tem que sair naturalmente Para que fique mais bonita Não fique falhada, fique preenchida certinho Mas se ficar falhada também Tem o retoque Tem a seção do retoque Para que fique perfeitinha Para que fique bem do gosto da pessoa Consiste em um tratamento doloroso Porém suportável Que também varia com o grau de sensibilidade da pessoa A micropigmentação não oferece riscos Não causa reações alérgicas E é um processo recomendável por dermatologistas No caso de falhas das sobrancelhas O desenho é feito de acordo com a simetria das mesmas E as cores são próprias para cada tipo de pele Sendo assim possível corrigir e igualar o formato Existem dois tipos A esfumada e a fio a fio A esfumada é para pessoas que gostam mais Uma sobrancelha mais marcada Mais preenchida, mais certinha E a fio a fio é uma sobrancelha mais natural Que ela imita o fio mesmo Então quem quer uma sobrancelha mais naturalzinha Que não fique tão Que chame tanto a atenção Aí eu indico a fio a fio E quem quer uma sobrancelha mais marcadinha Mais certinha Aí eu indico a esfumada Hoje em dia é um trabalho bastante reconhecido E muito procurado por celebridades E por mulheres amantes da beleza e estética Devido ao resultado proporcionado Que eleva a autoestima de quem adere a esse processo Depois do tratamento Depois da sessão A pessoa chega em casa Olha no espelho E aí o que eu mais recebo São as mensagens Ai parabéns Eu amei Eu estou muito feliz Estou muito satisfeita Estou me achando agora Então muda muito a autoestima da pessoa E isso para mim É a maior gratificação de tudo Eu fico muito feliz mesmo A micropigmentadora A micropigmentadora Dali Borges Atua na área há aproximadamente um ano E em Guaxupé Ela atende suas pacientes Na clínica Vitaclin Todos os meses E para você que se interessou pelo método Já pode agendar o seu horário Meu próximo atendimento aqui em Guaxupé Será no dia 8 de junho E se alguém se interessar Eu peço que procure a Vitaclin Para a gente estar agendando o próximo horário para a pessoa E para a gente estar agendando o próximo E para a gente estar agendando o próximo horário 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 Obrigado.